Como começou toda essa história, cara? É assim, é... Não sei que todo mundo perguntou isso, mas cara... Não, mas é legal, é legal que eu minto diferente em cada podcast. É, o... A ideia do Pastor Zé é o seguinte, eu sou filho de pastor, né? O meu pai de criação é pastor, então, desde molequinho, eu sempre me vi muito dentro da igreja. Então, tudo que eu aprendi em relação à arte, eu aprendi dentro da igreja. Eu lembro que com seis anos, eu ficava com o violãozinho na primeira cadeira da igreja, o pessoal tocando, e eu com o violãozinho de mentira, até na cebolha, no dedo, ficava orgulhoso, que eu já queria me envolver nas paradas, entendeu? Então, eu comecei a tocar, e a experiência que eu tive com música foi dentro da igreja. Então, eu comecei a compor dentro da igreja, tocava dentro da igreja, e aí, senti uma vontade muito grande de ter minhas próprias músicas, porque eu sempre me achei diferente das pessoas. Inclusive, dentro de casa mesmo, eu tinha complexo de inferior, idade, eu era magro, mas já me achava gordo, me escondia, tava na praia, me escondia, não tirava camiseta, tinha umas piras. Eu tenho um problema, né? Tenho uns probleminhas, faltam os parafusos, né? Então, eu sempre gostei muito da arte, velho. E eu comecei a compor e fazer umas músicas, e eu queria mostrar pras pessoas. Então, eu não conseguia ficar só dentro da igreja ali, dentro daquela igreja. Aí, eu comecei a ficar dentro de várias outras igrejas. Aí, eu comecei a conhecer várias igrejas que acreditavam mais ou menos na mesma coisa, mas com manias bem esquisitas e bem diferentes uma da outra. Então, eu ia levar o meu som para os lugares, cara, e via umas pataquadas que eu falava, mano, não é possível, velho. O que tá acontecendo é isso? Você começou a fazer a faculdade ali. É, ali eu comecei a pegar algumas informações que no futuro eu ia utilizar, entendeu? Porque eu sempre gostei muito de piada. Eu tinha dificuldade, eu não conseguia decorar um versículo. Mas piada... Piada era uma beleza. Era bom nisso. Ah, que piada. Vai para um HD aqui, né? Diferente, né? Um HD externo diferente. Você gostou de fazer piada com seu pai? Oi? Você fazia piada com seu pai? Não, eu fazia muita gracinha o tempo inteiro. É, fazia muita coisinha. Eu tomava bronca pra caramba, né? Por causa das piadinhas, por causa das coisas assim. E quando eu comecei a compor, as minhas músicas tinham um pouco de humor. Não eram músicas engraçadas, mas tipo assim, uma das primeiras músicas que eu compus era uma música mais de festa. Eu queria fazer uma música pra cima. Porque igreja é mais música sofrida. O povo gosta de chorar, né? Gosta de dor. Então você pode ver que as músicas de crente sempre doem as letras, né? Tipo assim, eu me rasgo, eu me queimo, eu me afundo, eu me afogo. Tipo, é um sadomasoquismo gospel. E eu queria fazer um negócio pra cima. Porque era o que eu ouvia. Eu gostava de ouvir umas black music, eu ouvia umas paradas assim pra cima. Comecei a fazer umas grooveiras. E aí, as minhas primeiras músicas já tinham algumas coisas bem humoradas. Então tem uma música minha que chama Na Abraçada. Que uma galera gosta, até hoje tocam essa música e tal. E é uma música que eu tirei de uma música séria, né? Porque tipo, tem uma música de véio da igreja que eles cantavam aqui, tipo assim... Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu ficava me imaginando eu, gordão, querendo andar sobre as águas. Aí eu vim com a ideia do Na Abraçada. Porque tipo assim, eu não vou morrer não, velho. Eu preciso bater os braços. Então tipo, e querendo ou não, isso também tem uma crítica. Que às vezes o povo quer andar sobre as águas, mas não quer bater os braços. Então eu sempre fui meio... Eu sempre quis pensar diferente, tá ligado, Du? Desde sempre. E isso sempre incomodou as pessoas. Então, mas e pra lidar com o incômodo, cara? A galera não te crucificava, cara? Ah, pra caramba. Você foi expulso de alguma igreja ou não? Olha, expulso não. Convidado a não participar mais. Eu sempre tive uma boa percepção, assim. Eu percebia quando eu não era bem quisto, né? E aí eu mesmo saía. Eu fui membro mesmo, assim, membro de assinar ali, de colocar a fichinha e tudo mais. De umas 14 igrejas, mais ou menos. É. Porque o meu pai já é de uma igreja que é assim, né? Que meu pai há 50 anos já, ele é pastor. Então a igreja metodista, que é a igreja dele, é uma igreja que não é uma igreja independente. É uma igreja que tem dono. Sabe essas igrejas que tem um concílio que cuida? E eles vão mandando pastor de uma igreja pra outra. Então eu meio que acostumei com essa vida de cigano, assim, entendeu? Aí já era. E aí, na busca de levar meu som pra mais gente, pra mais lugares, eu acabei conhecendo o Gilson, um amigo meu, que tava estudando cinema. Entendeu? Ele tava estudando cinema e... Mas daí até esse momento você só tocava na igreja e zoava entre os amigos. Mas saía uma piada ou outra. Entre os amigos. Do tipo assim, vou tocar na igreja e às vezes o microfone tava dando choque, tinha falta de aterramento na igreja. Alguma coisa do tipo. Eu tava tocando assim, encostava, tomava o choque, aí fingia que tava... Eita, tô sentindo unção aqui. Umas paradinhas, só que o pessoal sempre levava muito a sério, né? Lógico, né? Você queria que eu só ria? Sim, porque eu ria. Tá ligado? É que tinha umas coisas que, mano, era muito absurda. Eu fui tocar numa igreja, o cara falou, olha, hoje começa a campanha, sete mergulhos de Namã, o irmão tá trazendo a piscina de mil litros, você vai puxar o povo. Eu falei, que isso, velho? Você imagina o gordão puxando, mano? Mergulhando, cara. Você de mil litros? Na piscininha de plástico. Olha, eu não corei tanto como aquela noite, velho, que a piscina não veio. Eu não sei o que aconteceu com o cara. Ele não chegou, velho. Mas eu via muita coisa assim, cara. E aí, seu amigo, eu te interrompi sem falar. Então, só que essas informações ficavam aqui. Só que era louco, porque eu conhecia todo lugar que eu ia, eu acabava fazendo uma amizade com alguém também meio diferente, meio torto. E as pessoas tinham essa mesma visão. Caramba, é verdade. Eu também achei, eu também pensei isso. Mas tinha que falar, né? Não tem. Aí você vai montando sua gangue. Você vai... Os corajosos ali, pra falar. Meu, não, não. A maioria é bundão. Bundão. Não, é porque eles veem que a parada tá errada, mas eles não têm coragem de confrontar e falar. Eu não concordo, eu não acho isso interessante. Tá ligado? Eu não. Eu já ia falando. Eu queria, eu sempre quis falar. Eu sempre quis mostrar. Então, esse lance da comunicação sempre foi muito forte comigo. E meu amigo não queria mais fazer só clipe musical. O cara tá estudando cinema. Ficar gravando uma pessoa dublando, cantando ali. Não, ele queria fazer uma parada externa. Ele queria gravar alguma coisa diferente. E aí, uma noite, eu cheguei. A gente foi conversar com um empresário. Que falou que queria investir e tal. Só que o cara era mó picareta. Não investiu nada. Mas só de falar que investia, a gente começou a criar algumas coisas. Desenhar algumas coisas. Quando o cara falou não, que não queria nada. Eu, pra encorajar esse amigo que tava triste. Falei pra ele. Mano, vamos fazer um bagulho de humor. Um negócio mais simples. Você tem luz, você tem câmera. Vamos pra cima. Peguei minhas piadas. Transformei em gospel. Que ele queria fazer um conteúdo pra evangélicos. E aí, eu comecei a escrever. Um pastor conversando com um tecladista. Um pastor conversando com um casal. Assim, assim, assim. E fui mostrar pra ele. Argumentei. Ele gostou. E a gente gravou, mano. E gravamos 500 vídeos.